bom dia meus amigos estamos aqui começando aqui mais um dia de trabalho está aqui a fonte aqui está secando ainda por isso que a gente não mostrou mais nada dela mais um leão aqui ó para mim dar acabamento para pintar de novo aquele mesmo esquema que você viu no vídeo a coruja as pecinhas aqui tudo para pintar o cisne que já já vamos postar de novo um monte de peça aqui tudo bruto ainda para meu amigo manel pintar diga ai meu amigo eu fiquei sabendo aqui que a gente tem uma surpresa para pé de pano sim é verdade é vamos pegar pé de pano bora pé de pano aqui tem o costume para quem não sabe que gosta de carimbar as coisas quebra as coisas é verdade por isso que ele levou esse apedido bacana dele pé de pano é uma coisa quebra os negócios quebra de pano né tem uma peça ali se a gente for mexer com ela pé de pano vai ficar brabo e essa peça ali meus amigos é ela já está seca para acabamento para ajudar o acabamento então vamos mostrar ela e vamos pegar pé de pano porque essa peça que vai carimbar ela saiu depois de pronta lembrando que ele não está aqui hoje né lembrando que ele não está aqui hoje ele não sabe disso não porque se ele supere ele vai dar um coisinho antes de me pegar então bora lá vamos lá vamos aqui eu mostrei a série do leão ington com um leão Parqueiro o leão mas aqui eu vendo muito leão e olha só aqui ó os pedaceiros dele aqui ó é grande também eu disse que tinha 42 pedaços não estou mentindo não isso aqui tudo é pedaço tureano a parte da boca que eu disse que era de borracha e aqui tudo é pedaço parece mais um quebra-cabeça o pessoal não acha que a gente grava dizendo que é mentira pedaço tureano e nosso montador nosso amigo Niel já montou uma duas três quatro cinco seis pedaços ele já botou no leão e vamos mostrar aqui agora o pé de pano aqui bora aqui está nossa arrega olha aqui já abri né já abri bora aqui está alguma entre nossa peça e nosso rapaz está aqui aqui ó falei que eu não vi ainda está aqui ó é é desse jeito está aqui um molhado e está aqui um seco depois de mais de ano né é um cliente pediu esse rapaz aqui a gente fez isso então está aqui ó nosso querido pica-pau 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 vamos levar ele para a mesa de acabamento né bora e vamos ver o que nós vamos fazer com ele né com certeza antes que o pé de pano apareça antes que o pé de pano chegue vai lá valeu meu amigo vou deixar você aqui montando aqui esse quebra-cabeça viu quando você encher você bota ele na minha mesa que eu vou dar acabamento nele esse aqui está na mesa de acabamento aqui ó nosso querido pica-pau eu vou deixar agora aqui com meu amigo Josué dar aquele velho tratamento nele o sol o sol encandeando muito ali encandeia ah mas está aqui ó uma peça bonitinha né no jardim ah mas felizmente você já sabe a venda é muito pouca pouca projeto errado não dá certo vejo isso não é certo é então está aqui pé de pano não está aqui pé de pano não está aqui e hoje é meu dia de vingança então eu vou dar acabamento o Josué vai dar acabamento eu vou pintar ele já já bem ligeirinho antes que ele chegue mas me diga uma coisa aqui é pé de pano que dá as carimbadas né é carimbada você acha que ele vai carimbar o amigo dele não vai não quem vai? quem vai carimbar sou eu eita lasqueira hoje eu vou cair aquela marreta de tol dele né aquela marreta de tol então para dar aquela marreta tem que ter força quem vai carimbar ele sou eu e eu vou mostrar galera aí e se ele não aparecer né é é porque ele tem o costume de adivinhar as coisas então está aqui ó meu amigo eu quero terminar esse vídeo aqui mostrando essa peça e vou mostrar a vocês já já ela aqui prontinha que meu amigo Josué que ainda aumenta beleza esquece não então vai vendo o canal se inscreve caso do leão 312 vai baixar aí nos comentários comenta que os comentários de vocês aqui é muito importante para a gente saber com certeza e dá aquela curtida no vídeo não é isso? é porque senão a gente fica aqui sem ação então vamos lá beleza beleza valeu galera fui aí meu amigo estou vendo aqui que você já tem aqui as tintas já preparadas está aqui as cores do nosso amigo pacanho sábio, vermelho, azul, amarelo e um creme correto? correto então aqui está nosso querido fica pau peça bonita até dado branquinho né é uma peça muito famosa aí do desenho e como o costume eu sempre dei eu vou aqui ó e tá vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto